e galera bom dia para todos vocês canal Tinga Tisil aqui direto da cidade do Estrela de Alagoas vai a gravação de um terreno que o rapaz tá vendendo essa aqui é a rua e mostrar para vocês aqui já tem bastante residência aqui e isso aqui é do lado da frente do terreno depois eu vou apresentar o terreno que tá vendendo para vocês beleza e ali na frente é é a rua principal e daqui para a rua principal ali dá o que aqui um muito pertinho aqui ó aqui dá em média de uns 50 metros que é lá naquele aquela casa lá do do portão ali azul branco né onde tem as paredes azul ali a rua principal ali dá acesso ao povoado de poeira aí para chegar aqui no terreno bem pertinho e o terreno é isso aqui ó esse aqui onde tem esse milho plantado ali do lado já tem casa construída aqui também já tem aqui do lado né essa casa aqui do lado o terreno aqui é terreno bom que é prano né aqui é dois terrenos em um só aí eu vou deixar tudo na adição do vídeo a medição contato e o valor você vê que a terra é tão boa e você vê que a terra é tão boa olha o tamanho do pé do os pés de milho né e o rapaz o dono ele disse que tanto troca que nem vende ele disse que só não troca em carro em carro e moto mas em outras coisas ele troca beleza aí vocês já vão estar sabendo essa aqui é a lateral do terreno tem essa casa aqui do lado tem essa outra aqui também já construída e daqui por diante tem bastante casa já construída e aqui é bom tem energia tem água e a internet também aí é só ouro então são dois terrenos aqui ao mesmo tempo né que é bastante grande eu vou ver se eu consigo rapaz não vai dar para entrar não aqui viu aqui a passagem aqui está fechado com um cadeado aí não vai dar para passar aqui não vai ter como ter acesso então pessoal eu vou aqui mostrando essa lateral até o final para vocês verem vocês verem o tamanho de um milho terra boa é assim ó tanto terreno ele é ele é bom de largura né que nem de comprimento também e daqui para o centro da cidade é perto mesmo dá mais ou menos o que os trezentos metros eu tô indo pelo aqui mostrando a lateral ó aqui mostrando a lateral ó só falta só murar a parte de trás já é murada deixa eu ver se eu consigo passar por aqui ó é aqui vai dar para não passar aqui para mostrar aqui mesmo vamos mostrar aqui o fundo do terreno ó o fundo do terreno isso aqui ó tem esse muro até lá no no final do milho a mesma largura na frente é no fundo também e de comprimento também tanto nas duas laterais é igual o terreno o terreno top mesmo terreno plano bom mesmo com o terreno vou passar aqui para me mostrar também um pouco aqui a outra lateral é no final do milho aqui ó a rua fica lá onde tem o posto ali ó tem o posto ali é a rua você vê que já tem vizinho dos dois lados aqui ó vai fazer uma ótima casa aqui fica bastante quintal para trás né e também nas laterais o rapaz disse aqui eu vou falar a a medição que ele falou é 14 por 40 então tem 14 metros de largura tanto na frente que nem atrás e na lateral é 40 metros de comprimento então aí você já tem mais ou menos uma noção do tamanho do terreno como que é top lembrar para vocês que ele tanto rende que nem troca ele disse que troca não troca assim nem carro e nem moto né mas em outras coisas ele troca beleza aqui é outra lateral essa casa aqui é vizinha né e essa aqui é uma lateral então eu estou aqui no no final do terreno o terreno é top mesmo aqui muito bom aqui o terreno é bom porque tem água tem luz tem internet né olha olha onde tem aqui o milho é o terreno é top essa é outra lateral também é essa daqui ó o terreno o terreno top muito bom aqui o terreno aqui direto pelo canal do tingatzil lembra para vocês que vocês querem comprar quer vender fique ligado no canal do tingatzil beleza aí sempre levando as melhores informações para todos vocês e aqui é só o olho aqui ó o terreno bastante largo de comprimento também muito bom lembra para vocês que vou deixar tudo na adição do vídeo contato preço e valor agora nesse momento aqui eu vou finalizar peço que vocês continuem aí ativar o sininho para receber as notificações beleza aí é só o ouro direto pelo canal do tingatzil e até o próximo vídeo